Fala galera, meu nome é Luca, eu tô trazendo a parte 2 que eu fiz um vídeo fazendo meu carro aqui nesse jogo Rebaixados Elite Brasil Eu vou terminar hoje esse jogo que eu tava terminando Porque eu só coloquei um negócio meu É meu desse perito e esse negócio Só que meu desse perito Vou terminar de me desfrutar esse carro Eu só que quem é que tava deixando É pouco Eu não come com a caraca Vamos lá terminar Jocar Faz dois de pão É É Vamos terminar aqui, eu coloquei isso na porta, na primeira, e isso eu coloquei na música. Colocar as luzes, galera, vou colocar um saco aqui. Agora eu vou terminar, galera, eu vou terminar, quase terminando, galera, eu vou terminar o meu carro. Eu coloquei isso com uma lista. Carro, talvez seja azul. Cor do carro. Deixa um azulzinho também. Cor do verde. Um roxo. Um roxo também. Um roxo também. Um roxo aqui dentro. Um roxo. 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 Apenas a construção de limpeza Nomes de Música Olha galera Vamos sair dele ligeirinho Vou cortar a gravação viu galera Já vou mostrar a parte 2 Então papo Tchau